Neste Update News, vamos te apresentar uma grande novidade no ProfitMobile, a nova ferramenta Central de Notificações. Acompanhe! Com essa ferramenta, você poderá acompanhar as mensagens encaminhadas pelo time Nelogica, alertas sobre o mercado, dicas sobre a plataforma, além de novidades e comunicados sobre lançamentos. Para acessarmos a Central de Notificações, basta pressionar o ícone do sino na parte superior direita da tela e pronto. Você poderá conferir as últimas novidades disponibilizadas pela Nelogica e também acompanhar as mensagens anteriores rolando a janela para baixo. Então, aqui nós vamos poder conferir diversos tipos de notificações, como por exemplo, avisos de IPOs, convites para participar de canais do Connect. Avisos sobre o Market Report, convites para Webinars, onde você poderá acessar o link para ser direcionado para o evento. E conteúdos exclusivos para potencializar o seu conhecimento sobre mercado. E quando houver uma nova notificação de mensagem, você poderá perceber um pequeno círculo azul ao lado do ícone do sino. Dessa forma, fique de olho na sua Central de Notificações, para você se manter atualizado com as últimas informações e novidades preparadas pelo time Nelogica, especialmente para você.